E aí pessoal, hoje eu vou ensinar como você vai criar um link no Google Drive para compartilhar seus arquivos de maneira bem fácil e bem rápido. O Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvens que permite salvar e acessar arquivos de qualquer lugar. Funciona como um pendrive virtual, onde você pode enviar documentos, fotos, vídeos e outros tipos de arquivos. E ele também facilita a colaboração, permitindo que você compartilhe links e controle as permissões para visualizações, edições ou comentários em tempo real. Tudo isso é acessível pelo navegador ou pelo aplicativo no seu telefone do Google Drive. E a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o seu navegador e fazer o login na sua conta do Google. Daí você vem aqui em Google App, dá um clique aqui e procura por Drive. Aqui no Google Drive, ele vai mostrar aqui embaixo os arquivos sugeridos. Ou você pode vir nessa lupinha aqui de pesquisa, digitar o nome do seu arquivo e clicar em Enter que ele vai encontrar. Então, para você conseguir compartilhar um arquivo, é bem fácil. Eu vou compartilhar esse arquivo aqui no formato Excel. Você vem aqui, seleciona o arquivo, clica com o botão direito e vem nessa opção aqui, compartilhar. Depois, clica em compartilhar. Após abrir esse menu, você pode fazer aqui as configurações. Aqui você pode adicionar participantes que você queira compartilhar, grupos e eventos na sua agenda. Basta clicar aqui e digitar um e-mail válido e você pode compartilhar o arquivo. Aqui ele mostra quem é o proprietário do arquivo e aqui você pode editar como que você quer compartilhar esse link. Clicando aqui, você tem três opções. O leitor, o comentador e o editor. O leitor é apenas para a pessoa ler o arquivo. Qualquer pessoa na internet com o link pode ver. Certo? Você clicando aqui no comentador, qualquer pessoa na internet com o link pode comentar. E você selecionando o editor, qualquer pessoa na internet com o link pode editar. Então, se você quer só que a pessoa leia o arquivo, você coloca em leitor ou seleciona outra opção de acordo com como você quer compartilhar o seu link. Selecionou, é bem fácil. Basta você vir nesse botão aqui, copiar link. O link foi copiado. Agora você pode compartilhar esse link para qualquer pessoa. Tanto pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pela conversa em aplicativos. Você pode compartilhar esse link e a pessoa vai ter acesso para baixar. Tio Gle vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica. E até a próxima. Valeu!